e aí eu acho que ali tem bastante lama também rapaziada e aí e aí e aí e aí e aí e aí a cara de brinca altura moleque é aventura aqui com nós cola com nós que a aventura e ainda falta um bocado ainda que ele tudo isso manda pra chegar na cachoeira aí eu só tenho a bateria da gopro não manda não pode ficar filmando o caminho todo também é porque senão a bateria quando comprar outra quem sabe aí eu vou cortando aqui com as cenas pra vocês com certeza não teve ela mano vou tá filmando pra vocês é bom aqui é o pop aguentar tudo rapaziada chegamos teu nome é cachoeira eu bota a moto aonde bota a moto chamou tá aqui e vai descer para lá andré descer não sobe e aí e aí e aí um pouco aqui ó quero ver lá aí né Oi é outra cachoeira galera que não assistia aí o outro vídeo com a besteira para descer aqui é isso eu vim sozinho eu não consigo eu não consigo voltar não sozinho não pra casa não. Entrada aqui só a gota. Ei, mas aqui é a outra, né? Ei, entrada aqui só a gota pra gente pra aqui, pô. O que já passasse por aqui, André? Eu acho que já passei, eu acho. Ei, essa é a melhor do que a outra. É maior, viu? Ei, aqui é o do nível, hein? Ei, mas aqui é legal, pô. É bastante alta essa mesmo. Olha, tem mais tipo um pocinho. Vocês se fizeram ou foi a natureza que fez mesmo, né? Eu acho, né? Tá legal. Aqui é um lajeiro. Agora é outra aqui embaixo, é? Mas que dali é mais o rinho, o acesso, né? Não, dá pra descer, ó. Porque tem um negócio de tomar banho também, né? Ali embaixo também tem uma boa, hein? Sim. Ei, mas é da hora, pô, isso aí. Deixa o capacete aqui. Ei, aqui. E aí, mas... This is the last time I can't make right Slippin' off in the moonlight When I knew the truth I hurt myself for you On the ground I know the truth I know the truth Oh, now I'm on the ground I'm on the ground I'm on the ground Where do you put the край on? Put the on like this Or like the waist It's better It's better Yeah, it's good It's good Da hora Eu vou passar por ali Deixa eu pegar aqui Trembro Vai cair Descalça André E o que é aquele pichinho perto? E a geladeira aqui Sai doido Olha aqui a gafonia Não é melhor A mensagem dela está lisa, não sei a tua E aí, da hora aqui Ah moleque Vem cá Desafio Desafio André Desce lá de cima Desafio André Desce lá de cima Você é louco, cachorreira Olha aqui, galera Que bonito Lá de cima, mano A altura Tira a onda, hein? Tira a onda E tem a de baixo aqui ainda, né? Tem a de baixo Altura, moleque Você é louco Brinca É alto, vim Ei, eu vou tomar banho aqui É melhor Tá raso Olha, tá muito fundo Eu não vou tomar banho aqui Porque ele tá melhor Ali tá muito fundo Ali tá muito fundo Ei, olha É de adulto e criança aqui É, olha Ô galera Aqui é de adulto E aqui é de criança, vim Que a criança só pode tomar aqui Aqui é fundo Bate na cintura Tá gelado, ainda não Aqui a areia dentro Tem pedra também É só areia, é só areia dentro Massa, pô E rapaziada Chegamos aqui Como vocês viram, né, mano Aqui é bastante bonito Onde o André Tá fazendo alguma encena Pro canal dele aí O canal dele é André de 960 Dá uma olhada lá Tá aqui linda ali Que trouxe a gente aqui Porque a gente não sabia Esse canto aqui Onde era, mano Mas aqui é bastante bonito Como vocês estão vendo Eu nunca vim aqui, certo? E a gente aproveitar Pra tirar umas fotos A gente vai estar postando Lá no Instagram O meu Instagram Tá aparecendo aí Pra vocês me seguirem lá, certo? E quem já me seguiu, mano Já sabe já que Esse aqui vai ser Um futuro vídeo do canal Se eu fosse você Eu me seguia lá no Instagram O André tá ali Fazendo aí cenas dele E aqui é bastante Os caras não tiverem cuidado É pra ser capaz de cair E aqui é alto nadinha Só mostra, hein, André É alto, é alto É alto aqui Ó, se liga só Vou mostrar com a outra câmera Pra você ter uma noção Como é aqui, rapaz Ó, pega dali Ó, pega dali Água vem, vem Cai, cai Aí ela vem E cai lá embaixo, ó Cai lá embaixo Ó a visão daqui, mano E tu já veio aqui, André? Você viu isso aqui? Eu? Sim Não, nunca não Você também nunca vinha aqui não Você veio aqui Foi aquele bichinho ali, ó Mas é muito massa aqui, mano Muito massa E rapaziada Nós estamos indo embora agora, moleque Depois de muitas filmagens Olha o André aí passando A água tá fria não Você é a mostra Olha que paisagem, moleque Vou lá nos meus pés, né Porque E aí, galera Vamos embora Quem gostou Se inscreve aí no canal, moleque Tamo junto Pegar agora aqui os equipamentos Super profissional Dá pra ver se esse margota Não mandou se o seu menino Eu não escutei nada Nem eu Olha aí, rapaziada A gente chegou, moleque Tem um cocodilho muito fraquinho aqui Crocadilho, mano O jacaré que é menor, né A moto não quer nem pegar Com medo da moto tá, ó Tá gravando aqui Bora Quem é primeiro? Vai, aquele Primeiro Vai, vai descarregar, ó Vai, querido Eu vou tá atrás Tá fundo não Vixe Maria Ó, espinho aí, moleque Tá fundo não Aquelas coisas Cê é louco Quase não passa Deu na cintura água Vai, vai É adrenalina, moleque Eu vou encerrar o vídeo por aqui, galera Eu só comecei o vídeo Eu vou terminar o vídeo por aqui Porque vinha essa poça d'água muito grande E eu sei que tava bastante fundo, né É daquele jeito Parece que tem lama por aí, vô Então eu vou encerrar o vídeo por aí Espero que tenha gostado Se inscreve no canal aí Não é, mano Pra me ajudar aí Compartilha o vídeo Deixa o like Me segue no meu Instagram Daquele jeito Não sei nem onde a gente vai sair Aqui, mas Oi, bichinho Agora a gente tá tola Vamos passar por dentro Aqui, nesse lado de cá Sim Oi, por dentro Vamos embora Vamos ver o André aí Passando O outro deve estar com medo Oi, tá fundo, viu Eita, caramba Como é que eu vou sair agora aqui Ei, e uma carreta Tá barro que só pega Água é boia, viu Água é boia por aqui, viu É raro, é raro Pro dentro da água, meu velho Quer ir pro dentro, né Eita, peca O meu fundo ali do outro lado Onde bateu Bateu no meu joelho Aqui é fundo, viu Tem umas casas por aqui, moleque Galera, se a bateria descarregar aí Porque não O vídeo vai encerrar, certo Eu não vou encerrar o vídeo, não Deixa descarregar Quando descarregar Porque acabou o vídeo, mano Só deu pra filmar até aqui Pronto Eu tenho só uma bateria, mano Como tá suja aqui, velho Se inscreve aí no canal Acho que eu vou terminar o vídeo por aqui, rapaziada Acho que não tem mais força da água assim, não Se tiver, vai descarregar, né Então tamo junto Já sou, em, ontem, sala de Belém de Maria Pernambuco É nóis Ui Tchau 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 Tchau